Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? ADORO! Dublaram o anime Ren, e é sério. Lá do Vicinete, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bom, só pra acompanhar aqui pra ver, né, sobre isso daí que está dando o que falar. Já tem umas semanas que isso aconteceu, até saiu meio que um react da esposa do cara que dubla, né, um dos personagens ali masculinos. E meio que, né, ela começou a rir, mas eu quero ver agora aqui o que o Vicinete está falando a respeito disso, né. Eu acho que essa parada acabou dando meio que uma esperança pra muitos animes serem dublados, né. Tomara que, assim, pelo meu ver, assim, pelo que eu gosto, tomara que dublin, por exemplo, ali, Hashmi no Ipo, por exemplo, que assim, eu curti pra caraca, eu assisti tudo, mesmo legendado, embora eu não curta, mas eu vi. Mas ia ser interessante se fizesse uma versão dublada desse anime também. Então, se os caras estão, né, se dispondo a fazer dublagem de Hen Hen, por que que não fazem também desses animes realmente bons? Ele tem toda a razão. Bom, então bora ver o que ele estava falando aqui a respeito disso, beleza. Com certeza. Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia. Traita essa poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Nardia. É. Esse primeiro de abril de 2024 foi longe demais. Pois nessa data aconteceu algo que nem mesmo o diabo preveria. Meu Deus do céu. O lançamento de um anime Hen Hen, dublado em português. Minha mãe do céu. E sabe o que é pior? A dublagem está muito boa. E melhor que muito, o anime de peso aí, hein? Tô falando de você, Hunter, Hunter. Mas antes de botar a mão no pau da vassoura pra varrer a casa, né? Bota a mão no like que ajuda bastante esse canal a crescer. O canal, tá? Não outra coisa. E... Bora! Tô vendo que vai ter muita piadinha de duplo sentido aqui. Pois é, né, gente? Vocês lembram que um tempinho atrás eu fiz um videozinho, né? Falando que eram impossíveis animes... Hen seriam dublados, né? E será? Mas então, por que esse tipo de gênero não costuma ser dublado? A resposta é bem simples. É. Quem seria um maluco de investir num bagulho desse, hein? Mas foi aí que entrou um novo player na jogada. E falou... Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. É verdade. Tô vendo que é verdade. Pois é. O universo gosta de jogar contra a minha pessoa. Se bem que... Pô, Vício Nerd. Caraca, primeiro você falou sobre a questão da... Acho que do Scooby-Doo, se eu não me engano, né? Fazer uma versão mais adulta. Aí veio o Velma. E agora são duas temporadas. Inclusive, eu vou ter que assistir a segunda temporada. Porque alguém pagou pra eu ver essa merda. Que droga. Aí a segunda é isso. Você fala... Ah, mano. É que é um maluco que vai investir, né? E os caras gostam que eles veem o vídeo do Vício Nerd e falam... Ah, é mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um de maluco. Vamos contrariar o Vício Nerd. Enfim. E tá aí o overflow. Ih, rapaz. Não podia imaginar que assim, do nada, ia brotar uma empresa com grana o suficiente pra financiar a dublagem de um anime desse gênero, né? E essa empresa tem nome e se chama Anime Onegai. Que é uma plataforma de animes que estreou há pouco tempo aqui no Brasil. Há pouco tempo que a gravação desse vídeo está sendo feita, né? Se você está assistindo esse vídeo em 2030, por exemplo, então já faz muito tempo. E não, relaxa. Isso não é um vídeo patrocinado. Mas bem que podia ser. Nem. Desculpa. Brincadeira. E apesar de ser uma plataforma de animes, ela não é igual a uma Crunchyroll da vida. Pois seu foco costuma ser em títulos mais underground. Animes clássicos ou esquecidos por outras distribuidoras, como Devilman clássico, Reborn, além de alguns animes novos também. E também, é claro, animes... E por ironia do destino ou apenas uma jogada de marketing genial, ela escolheu o primeiro de abril para lançar seu primeiro anime dublado em português. O anime tem no total oito episódios e gira em torno de Kazushi Tsudoi, um estudante universitário que recebe a visita de duas amigas de infância. Que apesar de não serem irmãs de sangue, graças a Deus, elas apelidam ele carinhosamente de maninho. E essa é uma palavra que você vai ouvir muito nesse anime. Maninho. 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 E como todo o rem de respeito, peito, a história começa com um pretexto meio whatever, e elas duas decidem tomar banho junto com ele. Porque sim. Porque sim, desse jeito, pô. É história. E sabe o que me deixa mais estupefato? Não foi nem o fato de ouvir a voz da princesa Jujuba e da Gwen de Aranha Versa em um desenho mais dezoito onde elas fazem. E sem o fato dos episódios durarem apenas... Dez minutos. Caraca. E um minuto e meio é só os créditos. Sério, mano. Eu dei muita risada quando eu vi isso. Aí eu fiquei refletindo assim comigo mesmo. É sério que eu paguei 14 reais pra ver isso. E olha, só pra avisar. Eu tô assistindo isso pela dublagem, tá? Ah, não. Tudo pelo entretenimento, Vicinergio. Você é o cara. Acho que eu vou fazer a mesma coisa. Momento histórico, tá? Não pense besteira não, hein? Vocês não têm provas. Vocês não têm provas. Eu não vejo essas coisas. E pra vocês verem como esse foi o momento histórico da dublagem brasileira, a esposa do dublador principal do protagonista, a do William Viana, fez uma live reagindo a esse anime dublado. Ai, ai, ai. E o constrangimento foi mais de 8 mil. Não, você tá tomando essa paixão. Você vai ficar bem mais hoje, garoto. Imagina como eu tô maluco de peso, mano. Caraca, mano. E sabe o que é mais engraçado ainda? É que o anime Han foi dublado. Antes de Naruto e Buden, que tá com quase 15 anos com só a dublagem parada. E agora uma parada interessante de comentar é que eu vi... Ah, mas, pô, vamos lá também, né, cara? Tudo bem, né? Os caras fizeram uma dublagem aí de Ren-Ren, mas, poxa, são 8 episódios e cada episódio ali, vamos botar que é 5 minutos, tá ligado? De dublagem. Então, o orçamento não ia ser igual de um Shippuden que tem mais de 500 episódios, tá ligado? É, ou 530, não sei quantos episódios tem nessa merda. É meio que compreensível, né? Mas, é realmente, né? Os caras meio que deram mais valor a um Ren-Ren do que Naruto, né? É sacanagem, bicho. Muitos comentários falando. Ai, ai, ai. Ai, coitado dos dubladores, imagina a vergonha que é dublar isso. Não. 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 Não, não. Gente, se você é um ator profissional, não existe essa de vergonha. Isso é só um trabalho, como qualquer outro. Ou vocês esquecem que existem cenas de potaria em filmes e séries o tempo todo. Principalmente da Netflix. O máximo que pode acontecer é o dublador atrair um público meio depravado, né? Que vai ficar fazendo piadinha. Tóxico, né? Edith com a voz dele o tempo todo, né? Como já fizeram, né? Olha só, a coisa tá doente aqui, viu? Por causa da sua, eu tô morrendo de Arizona. Tô subindo pelas paredes, garota. Você não se importa? Tá tudo bem pra você? Peraí. Eu sinto que eu tô enlouquecendo de remorso e mais ainda de prisão. É só, se você continuar se esfregando aí... Bom, então aquele pessoal que gosta de pagar de bastião da moralidade quer cancelar os dubladores por terem aceitado tal trabalho por achar tal conteúdo um absurdo. E sim, eu já vi gente comentando que não gosta mais de dubladores por causa disso. Fala sério, cara. Que pariu. E bom, além de Overflow, o Animal Negai tem vários outros títulos picantes que muito provavelmente vão receber dublagens em breve. Agora eu vou falar o porquê o Animal Negai tá sendo um gênio em investir nesse tipo de gênero. Por quê? É claro que se fosse uma Netflix ou uma Crunchyroll da vida, sei lá, a chance disso dar merda era monumental. Porque as duas são plataformas gigantes que o povão tem acesso, incluindo crianças, então a gente, algum pai ou mãe conservador, fazer um vídeo denunciando, falando, isso é um absurdo, cadê o governo, cadê o procon, sei lá, era grande. Já teve mãe reclamando de comer santo? Imagina isso. Agora, como o Animal Negai é uma plataforma pequena, onde só um nicho de internet conhece, investir nesse tipo de gênero é uma jogada de marketing genial. Porque nenhuma outra empresa teve a coragem de fazer o que ela tá fazendo. Ah, teve a Band com a Lenda do Demônio nos anos 90, mas só. É só isso. Eu tô me referindo atualmente e a prova disso é eu estar fazendo esse vídeo, dando praticamente uma propaganda gratuita pra plataforma. Pois é. Ou então o Overflow está nos Trend Topics do Twitter, com o Geral comentando sobre isso. Porque é uma novidade, né? É uma parada absurda que ninguém imaginava que ia acontecer. Sabe o que isso parece? Aquele episódio de South Park, onde todo mundo se reúne pra assistir um programa, só porque vão falar a palavra merda pela primeira vez na televisão. Isso é um evento único. E bom, é bem provável que daqui a três anos, né, todo mundo já vai estar acostumado com animes sendo dublados regulamente, como já acontece lá na gringa, né, o tempo todo. E falar, ah, só mais um dia normal, né? E cara, se eu fosse vocês eu aproveitava esse momento, porque na minha época eu não tive esse luxo não, hein? Quem sou eu pra ficar dando lição de moral, se é certo ou errado? Cada um com sua doença. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu. Bom, gente, tá isso. Daí foi o Vicinex trazendo pra nós aí sobre o overflow, a dublagem inesperada, né? E, mano, é meio que uma jogada de marketing genial, realmente, uma plataforma pequena, como ele falou, que querendo ou não vai atrair o público, cara. Eu, assim, eu não quero assistir, assim, eu não sou de ver essas coisas, tá ligado? Eu não quero ver isso. Então, assim, mano, eu não quero ver, cara. Não quero. Mas se pagar cenzinho, eu até vejo. Os outros episódios. Na Twitch. O link tá aqui embaixo na descrição. Me segue aí, vai lá no live que eu fizer, manda os cem reais, aí eu vejo. Mas eu não quero assistir. Eu não quero. Não, 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 falando sério, cara, mano. Tem que ter coragem, meu irmão, tem que ter coragem. E essa parada do falar merda, assim, a palavra, né, merda na televisão, realmente, na minha época, né, falando assim, mano, isso entrega muita idade, meu Deus. Era raro, de fato, era raro quando você ouvia isso na televisão, tipo, você tava vendo um filme, e até nos filmes mesmo, de ação, era muito raro você ouvir os caras falando isso, tá ligado? Os caras davam porrada, tiro, jogava bomba, explodia todo mundo, mas não podia falar a palavra merda, não podia falar um palavrãozinho, tá ligado? Eu sou dessa época. E agora, hoje, os caras tão dublando ali em rei em rei, mano, caraca, olha como é que o tempo muda, mano. Cara, vou te contar, mano, é, assim, me deu interesse de assinar essa plataforma, não pra ver besteira, por favor, não pensem nisso. Sim. Parece ser interessante, parece ter animes ali, são antigos, né, então, poxa, tem muita possibilidade, por exemplo, quando eu falei aqui no início de Rajminui, porque é um anime antigo, né, então, de ter essa probabilidade aí de receber uma dublagem, quem sabe, vai que tomara, né, tô falando de Rajminui, mas pode ser que outros animes antigos aí que não tiveram dublagem, tá ligado? Poxa, que tenha. Tem até um tal do, foi até o Gilberto que falou pra mim uma vez, eu acho que é o Monster, nome do anime, que lembra um pouco Death Note, né, que é mais ou menos isso, eu acho que é Death Note, se não me engano, mas ele não tem dublagem, eu até cheguei a ouvir o primeiro e o segundo episódio, mas assim, como eu sou um cara preguiçoso com um negócio de legenda, eu particularmente não curto o anime legendado, a não ser que, tipo, consiga me empreender num primeiro episódio de tão interessante que é, que me faça ver tudo, igual foi Rajminui, eu assisti o primeiro episódio, já quis assistir tudo e não interessa se tava legendado, se o anime ele é legendado e ele consegue fazer isso comigo, eu vejo até o final, só que no caso do Monster, eu não consegui, tá ligado? Tipo, ah, eu quero ver até o final pra ver o que vai acontecer, eu não consegui isso daí, entendeu? Então seria um dos animes, por exemplo, também que seria interessante dublar, eu não sei se tem dublado, tô falando isso aqui sem saber, daí a gente ia dublar, eu não sei. Enfim, pelo menos isso daqui vai abrir margem pra ser, é, muitos animes que não foram dublados ainda, serem dublados, tomara que sejam, né, porque, pelo menos essas plataformas que tão chegando agora como essa, que tá nova, né, tá pegando os animes antigos e, né, meio que fazendo essa jogada de marketing de dublar Ren Ren também, né, porque querendo ou não vai chamar muito Puin Puin, tá, plataforma? É uma boa, porque, né, meio que dá uma esperança de saber que animes antigos aí vão ser dublados, né, e é muito legal. Bom, gente, eu vou deixar o link aí do Vício Nerd na descrição do vídeo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido no react, e eu antes quero deixar o meu agradecimento para os membros do canal que tem apoiado todo mês, muito obrigado, e se você quiser fazer parte do Seja Membro, clique no botão aí embaixo, você vai fazer parte do grupo do Zap Zap do Negão, e vai receber vídeos antecipados do Negão também. Gente, tamo junto, brigadão, até a próxima, e valeu, guai. Que a dor é engolir os haters de críticos, sem dó nem piedade, o tubarão do ódio não vai me parar, eu vou nadar contra a maré até chegar lá. As palavras ruins eu vou ignorar, pois o tubarão do ódio não vai me derrubar.